MCTU Zinho, 2023, ao vivo, reflexão, motivação, Vírus, bactérias, loucuras, a parada é séria, Muita gente se iludindo com ostentação, Muita gente se iludindo com carrão mansão, Mas Deus está avisando, Deus está avisando, Eu estou chegando, estou chegando, O povo está brincando, as pessoas estão duvidando, Mas eu estou chegando, estou chegando, Vou cobrar um por um, não importa quem, Não adianta falar que sabe o que não sabe, E o que tem ou o que não tem, Para Deus dinheiro é nada, É coisa que não significa nada, Que adianta ganhar o mundo, Muito dinheiro, ostentação, mulheres bonitas, Mas, mansão, carrão, e perder a salvação, E perder a salvação, Liga aí, eu não estou lendo, estou improvisando, Buscando da mente e do coração, dando um toque pra você, Se liga, meu irmão, Outro dia me perguntaram, O que que eu acho das novinhas rebolando, E descendo até o chão, 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 É lamentável, meu compadre, É lamentável, meu irmão, Mas cada um, cada um, se for pra se divertir, O que eu posso fazer, Não dá pra falar, Mas, também não vou admitir, Enfim, cada um, cada um, Ema, 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 Cada um com seu problema, Cada um no seu esquema, Mas o preço e a conta vem, O preço e a conta vem, Mas aí me perguntaram, Tiozinho, Você também faz música, Que faz, Também o cara ficar louco, E muito iludido, Preste atenção, A conta vem, E vem bonito, meu irmão,